A 12ª edição do CIEP traz a novidade das apresentações na forma de vídeos. Seu vídeo poderá ser da maneira que você preferir, slide falado, animação, com fotos, cenas ou desenhos. Ele deverá ter duração de 2 a 3 minutos e pode ser em português, espanhol ou inglês. O material será disponibilizado ao público, por isso imagens de outras pessoas devem ser evitadas. Se não for possível, aplique o efeito censurado disponível no YouTube. Na escolha do cenário, deve ser observado se é uma propriedade privada ou um local que não permita filmagem. Na edição, você pode usar a plataforma da sua preferência. Indique no início do vídeo o nome dos autores e a categoria participante. Lembre-se, conteúdo impróprio, agressivo ou anticientífico não será aceito pela Comissão Científica. É importante deixarmos seu trabalho acessível a todos. Por isso, as informações que compõem os recursos visuais do vídeo podem ser descritas na narrativa e a fala legendada no YouTube. Ah, o participante deve ter uma conta no YouTube pelo e-mail institucional ou Gmail. Ao ser finalizado, o vídeo deve ser postado no canal do próprio participante, com o título de até 100 caracteres. O vídeo deve ser público. E não esqueça de postar o link gerado no formulário de submissão do trabalho e autorizar o uso da imagem e voz.